Ainda nem se aclarou O sol nem me acordou O silêncio no quarto Busco ao Senhor De joelhos eu oro Minhas lágrimas caem De defesa eu me entrego Nos braços do Pai Uma paz me domina Enche o meu coração Uma luz irradia Dissipando a escuridão E começo o meu dia Derramando o sol Confiante na graça Eu não estou só Quando o sol vai embora Me ajoelho outra vez Me agradeço a Deus Pela vida Esse bem que fez Enfim chega a noite Tô cansado demais Antes que eu me renda ao sono Eu confesso os teus as E me trevo nos braços do Pai Me dando o meu amor Me louco Porque estou nos braços do Pai Me descanso Seguro Porque estou nos braços do Pai Quando o sol vai embora Me ajoelho outra vez Me agradeço a Deus Pela vida Desse bem que me fez Enfim chega a noite Tô cansado demais Antes que eu me renda ao sono Eu confesso os teus as E me trevo nos braços do Pai Então eu morro Termino Porque estou nos braços do Pai Me descanso Seguro Porque estou nos braços do Pai Então eu morro Tranquilo Tranquilo Porque estou nos braços do Pai Me descanso Seguro Porque estou nos braços do Pai Amém